Música O objetivo do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Fio 12 é preparar profissionais e inserí-los no mercado a fim de que eles possam estar preparados para serem contadores, organizadores e planejadores dos números e das ações financeiras das entidades. O profissional desta área está apto para poder preparar demonstrações contábeis, para poder atuar na parte trabalhista e organizacional da empresa, bem como na parte tributária dessas entidades também. A sua função principal é que ele possa elaborar demonstrações e demonstrativos que sirvam para que as organizações tenham base no que o seu orçamento comporta, ou qual é a situação econômica, financeira e patrimonial daquela empresa naquele momento. Estando preparado para poder elaborar as demonstrações contábeis, ele também organiza e mensura os custos e as despesas dessas empresas, que é um fator muito importante hoje também para a tomada de decisão das instituições. Então, ele é que dá os resultados financeiros dessas empresas para que elas saibam se elas vão investir, se elas vão diminuir os seus investimentos, se elas vão captar novos investimentos. E aí ele pode ser um profissional simplesmente contábil, que vai emitir essas demonstrações, um profissional analista dessas informações e um profissional planejador, que vai planejar o futuro dessas empresas. Os diferenciais do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Pio 12 começam principalmente pelo corpo docente, que são todos profissionais da área contábil, atuando diariamente no dia a dia do contador e das instituições. Então, podendo passar aos nossos alunos não só a teoria da contabilidade, como a prática dela. Outro diferencial que a nossa faculdade oferece é um laboratório de práticas contábeis, onde o aluno, do primeiro ao último período, pode praticar todas as informações e todas as demonstrações contábeis que ele tem aprendido durante o curso. Outro diferencial muito importante é a nossa atuação junto à comunidade. Nós planejamos encontros e plantões de orientação à comunidade ao entorno de Cariacica, ao entorno da Faculdade Pio 12. Também realizamos muitas visitas técnicas a fim do aluno conhecer qual é o dia a dia das empresas e que ele possa realmente descobrir o que ele vai sentir quando ele sair daqui como profissional contador, como profissional contábil para atuar nessa área. Eu escolhi o curso da Faculdade Pio 12, pois como eu já trabalhava na área, o corpo docente e a grade, eles atenderam as minhas expectativas e o curso tem contribuído muito para a minha formação profissional. Estou muito satisfeito com o curso e com os resultados que tenho obtido. A alta qualificação dos professores, junto a uma experiência prática, teórica, garantiram um excelente resultado no meu exame de suficiência, onde alcancei a marca de 42 dos 50 pontos. A Pio 12 e seus professores contribuíram de forma significativa para o meu crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Os métodos de ensino e as práticas ali ensinadas me tornaram um profissional de excelência. Logo após a graduação, eu fui contratado para assumir a gestão contábil, fiscal e tributária de uma grande empresa. E devo isso, sobretudo, ao olhar acadêmico que adquiri durante a minha formação. Legenda Adriana Zanotto